Fala aí rapaziada, boa noite, nome do pai, do filho do Espírito Santo também Nossa senhora aqui sempre comigo, fazendo mais um vídeo Falar um pouquinho, a última rodada do Brasileirão, hein? Curitiba e Corinthians hoje Esperamos o mínimo Vou falar vitória, né? Mas pelo menos raça Os jogadores jogam com raça e Esse Brasileirão aí, os caras fizeram a gente passar vergonha, hein? Pelo amor de Deus, principalmente jogando em nossa casa Perdemos o último jogo em casa aí pro Inter Um jogo antes com o Bahia, perdemos também, tomamos uma goleada Ganhamos um jogo do Grêmio, que era inesperado lá Ganhamos o do Vasco em Januário, que o Vasco é freguês Pô, ano difícil pra caramba, ano de eleição Graças a Deus não caímos e Só esperamos que o ano que vem seja melhor que esse, mano A única coisa ruim de tudo isso daí é ficar sem ficar aí no jogo, né, mano? Ficar o mês de dezembro inteiro sem jogo, aí, esperar com uma copinha aí Copa São Paulo, hein? Que dessa vez, tomara que fique um lugar mais perto pra gente ir, né? Todo time grande cai perto, uma vez pelo menos, a gente só cai longe, velho E é isso aí, pessoal, vamos aí Só escutando as notícias agora, cada canal de TV que você põe, o rádio você liga Escuta aí, que jogador tal tá vindo, quando a gente tá negociando com esse Gabigol, com o Ferreirinha do Grêmio A gente não sabe se é verdade, né? Não dá pra acreditar nessa imprensa aí Coisa da audiência, não sabe a verdade Agora há pouco eu tava vendo aí, falou que o Renato Augusto saiu dos grupos Que até agora ninguém de Coisas procurou ele pra renovar Que querem fazer contato de produtividade Ele não quer, sabe, meu? A gente só escuta e escuta Por isso que eu não vou comentar nada aqui, né? Não vou nem falar bem, nem mal Vou ficar quieto Porque a gente não sabe o que é verdade, né? Cada canal fala uma coisa, cada emissora fala uma coisa que interessa A gente não sabe o que tá acontecendo por trás Então vamos ficar de boa Assistir o jogo do Coisas daqui a pouco aí E torcer pra terminar o ano com uma vitória, né? E o ano que vem seja melhor que esse Que o Augusto Mello assume em janeiro aí E faça um bom trabalho no Corinthians, né? Só isso que a gente espera Que os jogadores que vão ficar Que fiquem pra jogar com raça, jogar com vontade Nossa, a vergonha que fizeram esse ano Os que chegaram já chegam com a Que é diferente de qualquer time que ele já jogou Que tá chegando, velho Aqui é o Corinthians É diferente E que nada é maior que o jogador que está Ou que tá chegando O Corinthians é maior que tudo Beleza, pessoal? É isso daí Vamos que vamos Sempre Corinthians É isso aí Quem puder me seguir aí No Instagram No YouTube TikTok LuizJr Corinthians 1910 Luiz com Z JR Corinthians 1910 Valeu, rapaziada Ficam todos com Deus E vai Corinthians sempre